Música Preparem-se, a partir de agora, o show vai começar! Ele que arrasta multidões, mais de 20 milhões de visualizações no Youtube, com o melhor do prega-fang, seguido e notado por vários artistas nacionais. Com vocês, Edson Sissinho! Preparem-se, a partir de agora, o show vai começar! Ele que arrasta multidões, mais de 20 milhões de visualizações no Youtube, com o melhor do prega-fang, seguido e notado por vários artistas nacionais. Com vocês, Edson Sissinho! Música